Vídeogames em inglês Vídeogames em inglês Palavras que nós vamos ver em Tricol Shates nesse trailer do Zelda, o terceiro trailer oficial E também com o Listening, com o que os personagens vão falar aqui, tá bom? Gostou dessa ideia? Então deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz Inscreva-se no canal, me segue lá no Instagram pra mais conteúdos de inglês Que é o arroba método Act English, é o novo Instagram nosso, tá bom? E confere aí os links na descrição pra vocês continuarem aprendendo inglês Soft orchestral music Então soft é calmo, tranquilo A orquestra musical, calma, tranquila Soft orchestral Pronúncia bonita, né? Soft orchestral Music Que coisa linda, né? Oh meu Deus, eu amo esse homem Grandiose orchestral music A música, a orquestra musical grandiosa, né? Grandiose Parece uma embromation essa palavra, né? Grandiose Existe sim E olha o nosso, o nosso homem bonito, maravilhoso descendo aqui, ó Personagem fantástico, né? Que bom gosto, que bom gosto Ah, goosebumps, goosebumps Music soft tense Music soft tense A música se acalma, né? Vocês vão ver muitos verbos depois de music Com S, ES Porque são conjugações Music é terceira pessoa É equivalente a it Então vocês sabem que no presente Quando você conjuga os verbos Eles têm aí modificações em relação aos outros Já fiz um vídeo falando sobre terceira pessoa Vou colocar aqui no card ou na descrição Tá bom, Flash? Coloca aí pra gente o vídeo da terceira pessoa Pra vocês assistirem depois E entenderem melhor como é que funciona isso Music building Vocês vão ver muito, né? Music building Building pode ser prédio, construção Mas aqui no caso A música, ela vai aumentando Ela vai se construindo Vai aumentando, entendeu? Então a música vai aumentando Music building Music diminishes Music diminishes A música vai diminuindo, tá? Diminishes Parece em Bromation, né? Mas é diminuir E aí é diminish 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 é o verbo diminuir Só que aí você tem o ES Então lembra que eu falei Terceira pessoa? ES, né? Diminish, diminishes Distorted voices Distorted Distorcidas Vozes distorcidas Olá Music building Já falamos sobre isso Agora a palavra coro Coro, coral Choir Choir voices building Choir Você escreve show ear Mas a pronúncia é choir Que engraçado, né? Choir voices building Intensifies Intensifies Music intensifies De intensificar Music building Distorted voices Maravilhoso esse homem Music stops Stops Stop Terceira pessoa Conjugada no presente Ganhou essa ali Stops Paceful orchestral music Orquestra musical Pacífica Calma Paceful Paceful Zelda Zelda We rely on your knight And that legendary sword He carries We rely We rely on your knight Nós acreditamos Confiamos No seu cavaleiro Rely Confiar Acreditar Uma outra palavra aí Pra substituir Sei lá Trust Believe Alguma coisa nesse sentido And that legendary sword 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 é espada Sword Tá bom? Essa é a pronúncia Sword He carries Vem do verbo carry Terceira pessoa Tira o y Acrescenta i S Espada que ele carrega Homem maravilhoso Que bom gosto Que bom gosto Que elegância Que É um jogo De outro nível Realmente é A Nintendo Se superou Nisso aí Que elegância Que elegância I know why I am here It's something Only I can do Wicked orchestral music Wicked é malvado Malvada Tem até um musical Chamado Wicked Então orquestra musical Malvada Wicked Creatures roaring Throughout Criaturas gritando Rosnando É por todo lado Por todo Por todo Todo lado Throughout Throughout Witness é testemunhar Então vocês estão Estão testemunhando aí Testemunha O renascimento Revival De um rei And the birth Of his new world Birth É nascimento E o nascimento Do novo mundo dele Por isso que aquela palavra Birthday É dia do nascimento Birth Nascimento E day Dia Dia do nascimento Birthday E duas palavras muito conhecidas New World Mas atenção na pronúncia Não é new É new New E world World Novo mundo New world Ganondorf Que legal né Bombastic Heroic Orchestral music Bombastic Heroic Heroic É heróico E olha a pronúncia Heroic Heroic E bombastic É bombástico mesmo Parece em Bromation Então orquestra musical Heroica Bombástica Let's go Vamos lá Vamos Let's go Só que você não pode usar Let's go em pergunta Tipo Let's go Let's go Você tem que usar Shall we Shall we Shall we S-H-A-L-L Shall we É isso é o vamos De pergunta Tá bom Muita gente fala errado né Mas Let's go É só afirmação But You are not alone Me You are our final hope Hunting Piano jingle Hunting É tipo Assombrado né Então Jingle De piano Assombrado Maravilhoso Maravilhoso Que jogo incrível Nem joguei Eu já vi Já amei Igual meus amigos Da linhagem falam né Então assim pessoal Meus queridos learners Muitas palavras novas Muitas palavras que parecem Bromation Mas são de verdade Então se vocês Aprenderam muita coisa Coloca aqui embaixo Nos comentários Se gostaram de vídeos assim E querem que eu faça Mais reacts desse jeito Pra eu saber Se foi do agrado de vocês E se vocês aprenderam Tá bom Já jogou Zelda Deixa aqui embaixo Sua opinião Vamos interagir Porque falar de Zelda É sempre muito bom Não vai embora ainda Porque eu separei Outros conteúdos Pra você continuar Aprendendo inglês Pode clicar E a brilhagem acontecerá Eu sou o Junior Silveira E isso é isso Para hoje Muito obrigado Vocês por assistir E lembrem-se de todos vocês Lembrem-se I see you around Bye Bye E aí E aí E aí